Mudanças para o IPVA e para o IPTU podem causar distorções, se aprovadas da forma como estão na reforma tributária. Os dois impostos sobre propriedade acabaram entrando na última hora no texto da reforma, que inicialmente cuidaria apenas de bens e consumo. O imposto sobre propriedade de veículos automotores é estadual e atualmente só os donos de carros, motos, ônibus e caminhões são obrigados a pagar. Proprietários de aviões, helicópteros, barcos, lanchas e motos aquáticas são isentos. Hoje em dia é injusto só eu pagar e eles que têm um avião que vai para onde quer, a hora que quer, não pagar nada. A reforma tributária pretende corrigir isso e cobrar IPVA também dos donos de aeronaves e embarcações. Para este professor da Fundação Getúlio Vargas, a cobrança corrige uma distorção fiscal, mas não trará aumento expressivo de arrecadação. O universo de pessoas de altíssima riqueza não é tão grande e a alíquota que eventualmente pode ser usada também não pode ser tão grande, a ponto de inviabilizar a compra e posse desse bem, mesmo que sejam pessoas ricas. Outra mudança no IPVA prevista no texto da reforma é a cobrança progressiva do tributo, com alíquotas que variam de acordo com o ano de fabricação, o valor e o impacto ambiental. Assim, os donos de veículos mais poluentes pagariam valores maiores e o imposto sobre modelos com motores híbridos e elétricos como estes seria menor. Para o economista, a reforma traz à tona a questão ambiental, mas provoca outra distorção. Quem possui os veículos mais obsoletos, mais antigos e que poluem mais, são as classes mais pobres da população. E cobrar mais imposto de veículo que polui mais, na verdade você vai estar cobrando mais imposto dos mais pobres. Mudanças também para o IPTU, Imposto Municipal sobre Propriedade Territorial e Urbana. Hoje, o cálculo prevê localização, depreciação, custo do terreno e da construção, o que dá o valor venal. A reforma propõe que os prefeitos possam estabelecer as alíquotas sem passar pelas câmaras municipais. Na medida em que o prefeito único resolve por decreto os valores e aplica os valores e não discute com ninguém, isso pode ser feito em detrimento da população, ou seja, pode sim pesar mais no bolso da população. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Música Música